Estou voltando lá do Palácio, fui fazer a prestação de contas do dia para o presidente de como andam as nossas negociações, as nossas preocupações com respeito à operação carne fraca. A minha preocupação nesse momento é com os mercados, tanto o mercado interno quanto o mercado externo também. O mercado interno a gente tem mais controle, nós podemos fazer as alterações necessárias de legislação, de decretos ou o que for necessário para a proteção dos nossos consumidores. Agora no mercado externo nós temos que correr e por isso eu estou correndo bastante com a minha equipe, porque nós não podemos permitir o fechamento. Uma vez que haja o fechamento de um mercado desse, para você reabrir serão muitos anos de trabalho, portanto a nossa preocupação então nesse momento é não deixar sem resposta a todos os pedidos e informações que os mercados internacionais estão nos pedindo nesse momento. Eu vou fazer um balanço especificamente, China. A China hoje tomou a decisão de não permitir o desembaraço de contêineres do Brasil que estão nos seus portos. O que é isso? Foi descarregado os navios, poderão ser descarregados os navios que lá aportaram, porém não pode-se fazer o desembaraço. Quer dizer, o contêiner não pode sair do porto para ir em direção ao consumo. Isso é a China. Hoje à noite, às 21 horas, o nosso pessoal da área de defesa animal fará uma teleconferência com os técnicos da China, onde será colocado nesse momento também novos pontos, novas explicações e vamos ouvir se eles têm mais alguns pedidos para nos fazer. Esperamos que com essa conversa da noite a gente consiga minimizar essa questão que a China colocou. Eu vou na sequência. A questão da comunidade europeia. Já eles nos comunicaram oficialmente de que eles não tomarão nenhuma atitude contra o Brasil, a não ser sobre as 21 plantas que estão aí sob suspeita, que estão sendo investigadas por nós. Das 21 plantas, dos 21 CIFs que estão aí colocados, quatro deles exportaram para a comunidade europeia. Então, a Europa suspendeu esses CIFs lá e nós suspendemos aqui também. Nós não vamos emitir certificado de exportação para a Europa desses CIFs. Então, para a Europa a situação é essa. Não há nenhuma retaliação e sim uma preocupação até nós esclarecermos tudo isso. A questão do Chile. Houve um comunicado hoje também. Nós ainda não temos a dimensão de qual comunicado que o Chile fez, se é restrito aos 21 CIFs que nós temos ou se é todo o mercado. Nós vamos negociar com eles esse assunto. Também Egito nos comunicou hoje sobre essa possibilidade e a Rússia, que é uma outra preocupação, um ponto sensível que nós temos, ele está observando os movimentos que a comunidade europeia está fazendo. Nós esperamos também que com a definição da Europa a gente começa a clarear mais esse assunto do que poderá acontecer com o mercado brasileiro aí fora. Coreia do Sul, ministro? Coreia suspendeu a BRF. A única empresa, ele suspendeu por empresa a BRF. Portanto, o restante das empresas que exportam para lá não tem problema nesse momento. Os embarques brasileiros e os portos que estão indo, eles estão dependendo dessas negociações lá ou tem alguma previsão de embarque de navios? Não, nós não temos nenhuma restrição de embarques. É óbvio que as empresas têm que levar em consideração que nós temos uma negociação nesse momento que poderá ficar ruim ou poderá ficar boa. Eu, particularmente, se fosse uma empresa dessas, eu não faria embarque nesses dias até esperar uma definição final do que vai acontecer, principalmente em China. O senhor vai acompanhar amanhã, ministro, no Paraná? Qual que é a previsão de fiscalização do governo nessa força-tarela? Nós vamos fazer uma visita, um acompanhamento a um dos CIFs que está sobre investigação permanente e mais rigorosa. Inclusive, convidamos a imprensa de vocês aqui, alguns correspondentes internacionais que possam também estar conosco, conhecer o sistema que nós temos implantado nesse CIF. Qual foi o resultado da auditoria feita hoje, ministro, nos frigoríficos? Em qual frigorífico e qual balança? Não, eu não tenho esse número. Nós temos gente praticamente em todos os frigoríficos. Nós esperamos, hoje o secretário Rangel me disse que em três semanas ele finaliza todas essas inspeções e que cada semana, no final de cada semana, nós vamos fazer um esclarecimento ao público do que encontramos e quem está livre, enfim, como as coisas devem andar daqui para frente. Ministro, quais países receberam... Tem alguma previsão, até para o brasileiro ficar mais calmo, enfim, do consumo? Olha, eu diria ao consumidor brasileiro, como estou dizendo aos estrangeiros, não há qualquer preocupação nesse sentido. O nosso sistema, eles estão funcionando, ele é muito forte, ele é rígido, ele é previsível. O que aconteceu foi desvio de pessoas dentro do processo e essas pessoas já foram afastadas, não estão mais trabalhando e eu espero que os demais servidores do Ministério da Agricultura, os mais de 2.300 fiscais que nós temos, estejam trabalhando dentro da lisura, dentro da ética que convém e que se recomenda fazer nesse momento. O governo vai intervir nas superintendências do Paraná, de Goiás e outros estados? Nós já fizemos a exoneração dos dois superintendentes, do Paraná e de Goiás e vamos intervir, sim. Eu vou indicar, vou levar, nomear algumas pessoas para esses dois postos que não sejam do dia a dia dessas superintendências, justamente para poder ter uma pessoa neutra, uma pessoa que possa olhar para os processos, olhar inclusive se há brigas políticas entre grupos dentro das próprias superintendências, que é natural que haja sempre disputas em sindicatos, em tudo, sempre há muita disputa. Portanto, a ideia é fazer uma intervenção para que a gente possa, ao entregar lá na frente, após o período de intervenção, sem nenhuma rusga dentro desses processos. Ministro, esses seis frigoríficos, ou seis plataformas que se portaram para fora, que se portaram para os países, foram quatro, tem alguma recomendação no sentido de que esse produto seja impedido para o consumo até se fiscalizar? Há alguma orientação nesse sentido? Os senhores vão recolher no Brasil esses produtos que estão sob investigação? Nós vamos, já estamos a campo fazendo, nos supermercados, coletando amostras desses produtos, desses cifres que estão aí envolvidos, mandando a laboratórios e se nós detectarmos algum problema, obviamente nós vamos recomendar a suspensão, o recolhimento desses produtos. Eu, sinceramente, não creio que nós teremos problema nisso. Com respeito a, se temos embarques para outros países ainda em andamento, vai depender, obviamente, de cada país na sua chegada. Eles têm a autonomia e a liberdade de fazer as fiscalizações e as averiguações que acharem necessárias. Só tem a videoconferência hoje com os chineses. Só acha que só essa conversa vai ser possível reverter aí a decisão? Veja bem, há toda uma confiança entre os sistemas. O que nós temos que provar é que o nosso sistema não foi quebrado, que ele teve um problema pontual. Sempre que uma empresa, um governo, uma empresa chinesa, por exemplo, ele importa produto do Brasil, antes de começar a importação, ele manda uma equipe de técnicos aqui que vem e faz as vistorias nas plantas, conversa com as pessoas, olha os procedimentos. Então, o nosso sistema é checado permanentemente. Nós temos uma dúvida nesse momento e nós estamos dizendo, então, nós, o governo, nós, o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Defesa da Agropecuária, está reafirmando, mais uma vez, em carta, em compromisso público, dizendo que não há problema, que nós atestamos a qualidade dos nossos produtos. Vocês viram ontem, o presidente anunciou, nós havíamos passado esse número, 853 mil embarques que foram feitos no ano passado com tênis, apenas 187 tiveram algum tipo de inconformidade. Eu vi hoje pela manhã uma declaração de uma pessoa na Europa também, da Comunidade Europeia, dizendo que desde 2015 não há nenhuma inconformidade nos processos que nós mandamos para lá. Então, tudo isso atesta que nós temos um sistema seguro. Ministro, qual a representatividade desses países que já anunciaram medidas enquanto compradores? Ou seja, se todos eles pararem de comprar a carne brasileira, o que vai acontecer para as exportações de carne? Desastre. Com toda certeza, um desastre, porque a China é um grande importador nosso, a Comunidade Europeia, além de ser o nosso segundo ponto de exportação, é também o nosso cartão de visitas. Quem vende para a Europa, vende para muitos países, que muitas vezes nem pedem fiscalizações nossas, porque sabem que nós temos um sistema bom. Então, eu torço, eu rezo, eu penso, eu trabalho para que isso não venha a acontecer. Você tem que imaginar, a sua espera reverter hoje às 21 horas nessa conferência. Qual Chile, União Europeia, quando vai ser essa negociação para tentar reverter essa suspensão temporária? A comunidade europeia, eles devem estar vindo agora à tarde aqui no Ministério para comunicar oficialmente da decisão deles, de que fica circunscrito nos 21 CIFs que nós estamos aqui sob suspeito, e que apenas quatro deles exportaram para a Europa. Então, a suspensão para a Europa se trata de quatro. Isso já está definido. Com o Chile, eu só tenho a notícia, eu quero conversar com o pessoal do Chile, nós temos uma relação de comércio bastante boa, e eu quero crer e vou trabalhar para que também, se o Chile tem alguma restrição, que fique circunscrito nesses 21. Na sequência, hoje ou amanhã, a gente não tem agenda deles. A Coreia do Sul já informou, suspendeu o BRF, está suspenso, e carnes da BRF, somente BRF. A Rússia não manifestou nada até agora, não falou absolutamente nada, estamos aguardando o posicionamento. Não, não, eu não disse que ela disse, eu estou dizendo que ela está observando, eu penso que ela está observando o que está acontecendo na Europa para se posicionar também. E quais países receberam produtos desses 21 frigoríficos? Ah, eu tenho a relação aqui, eu posso deixar com vocês. Eu vou deixar assim, aliás, está no nosso site todas as informações, quais foram as plantas, para onde elas mandaram, e as quantidades de produtos que foram lá. É só vocês pesquisarem no nosso site, são todas as informações. Esses 21 vão continuar abastecendo o mercado interno, eles estão sob esse regime especial de inspeção, não é isso? Qual é a garantia do consumidor, para o consumidor, que vai estar comendo uma carne de qualidade? Olha, a garantia é que o nosso sistema é um sistema forte. Mas eles estão sob suspensão. Estão sob suspensão, mas eu também não posso simplesmente acabar com a cadeia produtiva sobre uma suspensão. Se vocês olharem nos documentos, por que eles estão sob suspeitas, nenhum deles está aqui sob suspeita por adulteração de produto. São problemas de relacionamento de fiscais com donos de frigoríficos ou partes paralelas. Então, não dá para dizer que a suspensão ou a suspeição que tem aqui é sobre a qualidade de produto. Por isso, eu confio plenamente de que nós vamos avançar nesse assunto. Agora, ministro, enquanto não tiver essas análises das amostras que estão sendo recolhidas nos supermercados, fica também essa dúvida, né? Quando é que o senhor vai ter uma resposta para dar? Como eu disse, a cada semana nós vamos ter uma conferência com vocês dizendo quais são os frigoríficos que nós terminamos as avaliações e como nós encontramos. Imediatamente, imediatamente, se alguma delas aparecer com alguma irregularidade, aí sim nós vamos fazer a interdição. Ministro, o senhor disse que seria um desastre, né? Se esses países deixassem de comprar carne brasileira. A longo prazo, tem como misturar isso? Você já trabalha com algum tipo de cálculo de quanto isso repercutiria na economia brasileira? Olha, o setor de carnes é em torno de 14, 15 bilhões de dólares por ano. Agora, fazer conta. Se 30% disso, 20, 10%, qualquer coisa significa muito dinheiro nisso. Por isso, a nossa atenção de não deixar isso acontecer. E veja bem, gente, nós não estamos só preocupados porque é a balança comercial brasileira. Esse é um ponto. Mas esse setor, ele emprega 6 milhões de pessoas. A grande maioria dos criadores de aves, que é onde nós temos mais problemas nesse momento, são pequenos agricultores, pequenos integrados no Brasil inteiro. Gente que tem um hectare, dois hectares, tem uma granja, duas granjas, dois galpões ou não. Essas pessoas praticamente tiram de rendimento por mês em torno de dois, três salários para a sua família. Nós estamos falando de milhares de pessoas que estão aí envolvidas. Se houver a paralisação da venda lá fora, imediatamente para-se também a comercialização, para-se as plantas figuríficas, você não pode abater e as pessoas ficam com essas granjas lotadas e a gente indo para trás, a gente vai chegar até a produção de pintinhos e a produção de ovos, por exemplo. Então, é uma situação bastante grave, é uma coisa que é uma cadeia produtiva. Não é uma única pessoa, um único frigorífico, um único setor que está envolvido. Agora, vocês acreditam que vai conseguir reverter essa perspectiva otimista? Sim, eu espero que a gente deixe esse assunto circunscrito aos 21 CIFs que estão sob suspeito. Se ficarmos por aí, nós teremos tempo. Como disse, em três semanas nós vamos repassar todos eles, vamos dizer efetivamente aquilo que tem problema não. Vejam bem, nós aqui no Ministério da Agricultura, nós estamos preocupados com a sanidade. A questão de corrupção que foi levantada é com a Polícia Federal. Eles que continuam terão todo o apoiamento do Ministério da Agricultura, nós não estamos defendendo ninguém. O que nós queremos é que a Polícia Federal, ao fazer as investigações, tenha conhecimento técnico que se refere a alguns termos e a possibilidade de utilização de produto A ou B ou C dentro das embalagens, ou melhor, dentro dos produtos que são feitos. E que não venham a público com coisas alarmistas, como foi feito na última apresentação. É só isso. Nós não vamos aqui contrapor o que a Polícia Federal está fazendo. Ela que prossiga, que seja rígida. O setor produtivo já disse que apoia e apoia porque vai depurar aqueles que estão errados no processo. Só para tirar uma dúvida, o governo brasileiro já suspendeu mesmo a exportação de quatro empresas para a União Europeia preventivamente? Preventivamente, nós não estamos... Não, das 21. Quatro é para a Europa. Todas as 21 estão suspensas. Nós não vamos emitir certificado de embarque, certificado de exportação. Então, não há risco de elas irem para fora com essa mercadoria. O Chile confirmou a suspensão da importação, deve soltar uma nota oficial a qualquer momento. Da América Latina, o Chile é único? Eu não sei se o Chile está falando das 21 plantas ou está falando do total. Eu quero crer que seja das 21. E eu quero dizer para vocês com toda tranquilidade, qualquer país que criar qualquer embaraço para o Brasil dentro das 21 plantas, aí colocados, está absolutamente certo, correto. Nós teríamos que ter o mesmo procedimento se nós fôssemos o comprador de uma mercadoria de um país e lá tivesse algum suspeito. No mínimo, eu tenho que dizer, calma, deixa eu olhar os procedimentos para depois seguir. O que eu não gostaria de ver do Chile é a suspensão total. É isso por isso que eu disse antes que eu quero saber exatamente o que vai acontecer. E no caso da BRF, vai ser tomada alguma providência maior? Não, BRF é responsabilidade BRF. Ela tem problema e ela terá que responder. Obviamente, o governo estará junto na hora da reabertura desses mercados, porque nos interessa. No âmbito do Mercosul, o fato do Chile tomar essa iniciativa, pode causar a sequência de que outros países acompanhem a eleição do Chile? O senhor preocupa com isso? Pode, daqui para frente tudo pode. Agora nós também temos nossos pontos de argumentos e vamos argumentar. Nós somos grandes importadores de vários produtos do Chile também, como peixe, como frutas, maçãs. E que os produtores brasileiros vivem reclamando que nós deveríamos criar barreiras para fazer isso. Quer dizer, olha, comércio é assim. Não tem só bonzinho no comércio. O comércio tem que ser feito e muitas vezes é cotovelado. Se eu tiver que ter uma reação mais forte com o Chile, eu terei, não há dúvida nenhuma. Eu digo que se eu tiver que ter uma reação mais forte para proteger o mercado brasileiro, eu farei com toda tranquilidade. E já pedi isso ao presidente Temer na reunião, se eu tinha a sua autorização, a sua aquecência para ser um pouco mais duro nessa questão. E ele me disse que sim. Em relação ao mercado interno, o Chile, né? Existe algum monitoramento das armas? O problema é que a gente não compra as armas na hora de ir para a guerra. Deve ter comprado antes, né? Existe algum monitoramento nas vendas no mercado interno que respondem por mais de 70% do consumo de carne? E calma, algumas instituições de defesa do consumidor, ministro, estão pedindo já que seja feito um recall? Nós estamos, a BRF, no seu CIF 1010, ela por conta própria está fazendo o recall. Mas e as outras? Calma, calma, calma. Então, uma está fazendo. As outras não tomaram essa atitude, que eu acho que deveriam ter tomado também. E nós estamos, então, fiscalizando e assim que nós levantarmos algum problema que tiver, nós vamos fazer a recomendação do recall. Mas já existe algum indicativo de impacto em vendas no mercado interno? Não, não existe. Eu acho que o mercado está rodando normal. As pessoas entendem que nós temos um problema, um problema muito mais de comunicação, muito mais de percepção do que propriamente nas propriedades do mercado. Eu acho que todos nós que vamos ao mercado devemos olhar a data de vencimento, aspecto do produto. Acho que nós fizemos parte do processo, somos os consumidores e devemos devolver o produto que acharmos que não está em condições. Ministro, tem um prazo para a suspensão? Desculpe. Tem um prazo para a suspensão? Não, não. Eles estão sob regime especial. Nós queremos, em três semanas, finalizar esse processo. A medida que essas auditorias forem sendo feitas, dependendo do resultado, a suspensão desses 21 vai ser retirada? Vai. Se nós acharmos amanhã, se amanhã chegar aqui um relatório de que encontrou no CIF 000 uma coisa errada, amanhã ele estará fora do processo. Mas o CIF está fazendo essa busca nos supermercados? Está fazendo. Ministro, quando você fala de reação mais forte com relação, por exemplo, a uma suspensão total que pode vir no Chile, o Brasil pode suspender exportações chilenas para cá? É isso? Eu vou avaliar isso, com toda certeza. O senhor ficou particularmente surpreso com o Chile? Porque ontem o embaixador do Chile chamou atenção por falar que tinha muita tranquilidade, que eles inspecionam em loco antes de exportar. E foi o embaixador que estava mais otimista. Ele tem razão, é assim que funciona. Porém, eu também disse antes, qualquer país que recebe o comunicado de que o Brasil exportou produtos para o seu mercado, de empresas que estão sob suspeita, é claro que tem que ter uma reação do outro país. Eu já disse, nós mesmos deveríamos fazer e faríamos isso aqui no Brasil. Agora, eu espero que isso esteja circunscrito, mais uma vez, aos 21 que nós estamos com problemas nesse momento. Ah, mas se daqui a pouco, daqui a pouco aparece mais dois, três. Se aparecer mais dois, três, nós vamos incluir mais dois, três, quatro, cinco. O que aparecer, nós vamos ser transparentes no processo. A Coreia não tem confirmação da Coreia do Sul? Tem um documento que chegou da Coreia, porém está sendo traduzido em coreano. E aí, aqui ninguém traduz em coreano, foi pedido para fazer fora. E aí não dá para fazer no Google, no tradutor, porque... É. O antigo Brasil, o Brasil, o Brasil já conversa com o Silvio. Ali, são essas 21 plantas que, elas têm representação no consumo do Brasil em todos os estados? Desculpa, eu não entendi. As 21 plantas... Não, 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 não. Gente, eu vou pedir para vocês acessarem o site do Ministério, está tudo lá. Tem muitas empresas, essas 21, são empresas locais, que são empresas pequenas e não tem inserção nacional. Ministro, só para esclarecer, as 21 estão suspensas as exportações, mas para consumo interno, não? Não, não está suspenso. Não, não está suspenso. Só expor nisso, ministro. Mas tudo vai ter que passar pelos auditores do Ministério da Agricultura, é? Certamente, todo e qualquer produto para ser embarcado numa dessas plantas, dessas 21, está passando por um rigoroso processo de fiscalização, acompanhado por técnicos do Ministério da Agricultura que não fazem parte do dia a dia daquela empresa. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser ressaltado e que nós estamos dando a garantia porque colocamos lá, entre aspas, um interventor na saída desses produtos. Sobre China, sobre China, de 21 horas, o que será dito a China hoje? Será dito o que eles perguntarem. Eu não sei o que eles vão perguntar. Tecnicamente, quais as explicações serão? Já demos as explicações que isso é um processo circunscrito, há 21 cifres que nós temos. Da China, desses 21, só tem um que exportou para lá. Só tem um. Então, quer dizer, é uma situação mais tranquila a gente lidar. A permissão do presidente tem reparre ações mais rápidas para qualquer país? Oi? A permissão do presidente tem reparre ações mais rápidas com relação ao propósito do país. Veja bem, eu estou à frente dessas negociações e vou avaliar cada uma delas, o que vai acontecer. Eu não vou ficar dando tiro por aí sem saber para que lado. Agora, eu também quero pontualmente ter a oportunidade de conversar com cada um dos países, com quem nós conversamos, a nossa relação comercial que temos. Nós estamos sendo extremamente transparentes nesse processo para evitar problemas, evitar prejuízo para o Brasil. E a compreensão dos demais é importante nesse processo. Ninguém chega em esse tratado só para entender melhor. Mas com os 21 frigoríficos, o que acontece de fato com eles fora a questão da força tarefa? Que vai ter a visto aí. O que acontece com esses 21 frigoríficos? Enquanto não se achar nada de legal neles, não acontece nada. Eles estão trabalhando. Você não estava aqui, como você disse, porque a grande maioria das imputações que têm sido feitas pela operação é de uma relação dos funcionários do mapa e não do produto, e não da qualidade do produto. Acho que esse é o ponto que deve ser ressaltado e que dá tranquilidade ao consumidor brasileiro. Mas a relação dos funcionários... Paraná e Goiás. Só Paraná e Goiás? Por enquanto, sim. A relação dos funcionários afeta o produto, porque a relação corrupção dos funcionários é para liberar frigoríficos sem ter todas as exigências cumpridas. Então, acaba afetando o produto também, né? Sim, mas eu tenho que passar uma linha em um determinado momento, né? E a qualidade dos produtos, como disse antes também, os próprios consumidores são aliados nossos nesse momento. Ninguém tem certeza que ninguém está indo ao supermercado comprar qualquer produto e chega e começa a consumir sem olhar para esse produto. Está todo mundo em estado de atenção e é isso que a população deve fazer. Achar alguma coisa errada nos comunique que nós vamos imediatamente fazer as intervenções necessárias. Por que a gente não pode exportar, mas podem vender para cá? Eu já respondi. A partir de amanhã tem reunião da OMC. Esse assunto nosso da carne deve ser tratado. Tem alguma estratégia especial para o governo brasileiro tratar na OMC sobre isso? Gente, a estratégia é a nossa transparência. Nós não podemos ficar dizendo uma coisa aqui e outra coisa na Argentina. Os nossos pontos são esses. Nós temos uma operação policial sobre um sistema que nós consideramos ele forte, bom, rígido e que tivemos pessoas que foram corrompidas ou se corromperam no processo. Ponto. Daí para frente nós vamos defender. A situação piorou de ontem para hoje, não, ministro? Por quê? Não, porque ontem nós não tínhamos nem sinalização de que haveria embargos... Ah, mas isso é natural. As coisas começaram, as notícias... Não, não, não. As notícias começaram a sair agora. Era um final de semana. Por exemplo, Japão. Nós não temos nenhuma notícia de Japão, porque era feriado ontem lá. Então, nós temos que dar tempo ao tempo, né? Tempo ao tempo. Tempo ao tempo. Ministro, você acha que em quanto tempo é possível reverter esse quadro, principalmente na União Europeia? Os mercados internacionais? No caso da comunidade europeia, está muito claro. Nós estamos restritos a quatro CIFs. Assim que a gente conseguir explicar a eles, acho que o mercado vai estar aberto. Aliás, o mercado não está fechado. As demais empresas brasileiras estão aptas a continuar exportando. Isso é questão de dias, semanas, meses? Oi? Pode se explicar quando é a União Europeia? Não, é questão de dias. Ou a gente dá a explicação e ele aceita, ou não vamos ficar sob suspeito o tempo inteiro. Mas, ministro, o senhor tem experiência na área. O senhor disse que o Japão ainda nem abriu os olhos para a questão. Não, eu disse que o Japão era feriado ontem. É diferente. Já purei para a birra, mas... Então, eu lhe pergunto. Ainda o senhor espera muitas outras nações ainda? O senhor já conta com essa reação? Gente, mais uma vez, nós publicamos no nosso site para quais países foram mandados esses produtos. É natural, é natural que esses países peçam informação para o Brasil. E a nossa força aqui no Ministério está para atendê-los. Nós esperamos que mais de 30 países questionem o Brasil sobre esse assunto. Tem um decreto que entra em vigor, se não me engano, esse ano, onde essa possibilidade, ela é real. Qual possibilidade? De não ter mais indicações... Veja bem, não estou falando de indicações políticas. Estou falando de indicações de pessoas de fora do quadro para assumirem as superintendências. Desse total, nós temos, das 27, nós temos 11, 11 que são pessoas do quadro e o restante são de indicações que são de fora do quadro. No final desse ano, eu não sei qual é o prazo do decreto, mas entrará em vigor, onde a exigência é de que 100% dos superintendentes tenham origem no quadro funcional do MAP. O presidente tem que ter... Não, não, isso foi a ministra Cátia ainda no período dela aqui, fez no governo da presidente Dilma e tem um prazo para entrar em vigor. Ministro, eu creio que você encerrasse a entrevista dando para o consumidor brasileiro uma tranquilidade sobre o consumo. Olha, o consumidor brasileiro... O consumidor brasileiro que fiquem tranquilos, podem consumir produtos não só de origem animal, nós estamos falando aqui, obviamente, de carnes, mas o Ministério da Agricultura, ele cuida da área de vegetais, na área de grãos, na área da cerveja, uísque, água mineral, tudo o que vocês consomem, tudo o que nós consumimos no dia a dia, as roupas que nós utilizamos, tudo vem da agricultura e todos estão inseridos aqui no Ministério da Agricultura, portanto, a nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade, podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. Ministro, só para complementar esse fechamento, é porque na entrevista da sexta-feira, a dificuldade foi exatamente a desinformação do que o consumidor compra ou não compra no supermercado, porque ele não sabia como achar o produto que está estragado ou não, o produto que, enfim, está sob suspeito ou não. O Ministério já tem esses nomes? Rastreamento? Gente, nós estamos falando de uma investigação de dois anos, em nenhum momento veio nos autos da polícia dizendo, olha, no dia 10 de março de 2017 aconteceu isso. Então, nós não sabemos, muito provavelmente essas citações aí colocadas, elas já foram de 2016, 2015, muitas vezes. Então, esses produtos já foram consumidos, eles não estão mais na rede. O que nós estamos olhando é fiscalizando agora os produtos que estão na rede de supermercado para saber se eles estão dentro dos padrões de qualidade proposto pelas normas brasileiras de produção de alimentos. Legenda Adriana Zanotto